Power Movies. Um jogo criado em 1992 que não possui versão arcade e nem teve continuação. Vocês sabem a imensidão da influência de Street Fighter 2 para os jogos de luta. A joia preciosa da Capcom deixou um rastro de sucesso que praticamente todas as empresas de software seguiram. No início a Capcom criou o primeiro jogo da série. Mas ela viu que não era tão bom. Então, em 1991, ela criou Street Fighter 2. A partir dali, houve um festival de tentativas de se acertar usando a mesma fórmula do mesmo jogo. Será que a caneco acertou na dosagem? É o que conferimos hoje, analisando o jogo Power Movies. Esse é um caso curioso. O jogo chegou a ter três nomes. Power Athlete, o nome raiz, do Japão para o Super Nintendo e para o Mega Drive. Power Movies, sendo o nome mais popular do mesmo, que foi concebido a versão americana do Super Nintendo. E, Deadly Movies, que foi o nome dado a versão americana do Mega Drive da Sega. A jogabilidade é a de um tradicional jogo de luta frente a frente. Mas ao contrário da maioria dos jogos desse tipo, o modo single player do jogo é limitado a apenas um único personagem. De Oi, que é o protagonista do jogo. Um dos aspectos mais distintivos do jogo é um sistema semelhante a RPG, que permite ao jogador aumentar os vários atributos, como força, velocidade e resistência. Outro artifício é o uso de uma área de combate de dois planos. De Oi, o personagem principal que é um Karateka americano. Seus movimentos especiais incluem uma bola de fogo e um ataque antiaéreo. Weren, um havaiano especializado em agarramentos. Os nomes da técnica de Weren são padronizados em termos de luta livre, e surf. E Aion, uma lutadora um tanto quanto genérica, representando a Tailândia. Ela luta a um estilo parecido com Kung Fu. Com golpes bem velozes. Vagnadi, um grande lutador com pele de onyx. Forte e com golpes pesados, mas lentos. Este refere-se a um russo sobrevivente de um holocausto. Nick, um assassino espanhol com um jeito meio arrogante, rápido como um raio. Seu estilo de luta usa uma combinação de movimentos de dança, com arremesso de facas. Buo. Um lutador japonês estilo kabuki, que pode se teletransportar e atacar os oponentes com seu cabelo. Gao Luan, um artista marcial chinês acrobático, empunhando um par de facas. Baraki, um guerreiro tribal africano com uma aparência bestial. Henker, o chefe final deste jogo. Um lutador completo dos Estados Unidos, especializado em praticamente todas as técnicas. Mitá-tex. E aí